Pessoal, hoje é 4 de maio, segunda-feira, eu sou Rogério Corrêa, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Meu assunto hoje, projeto aprovado no Senado de socorro a estados e municípios. Problema do projeto, ele faz um arrocho imenso em cima dos servidores e dos fios públicos. Proíbe qualquer tipo de reajuste, progressão, promoção na carreira, proíbe concurso, contratação de pessoal, acabar da pandemia e no meio da pandemia nós precisamos de serviço público e não vamos ter. Então isso não é solução em lugar nenhum do mundo. Como que aconteceu isso? Nós na Câmara, deputados, já tínhamos aprovado um projeto até melhor que esse, com mais recursos para estados e municípios, sem arrocho no serviço público. Quando chegou no Senado, pressionado pelo governo Bolsonaro, eles incluíram, portanto, este arrocho em cima do servidor público. Esse projeto agora volta para a Câmara. E o problema é que da forma que ele veio, ele vai retornar para o Senado. Então o que nós definimos fazer na bancada do PT, junto com os partidos de oposição? Claro, vamos votar contra o artigo 8º, que é esse do arrocho. Mas nós precisamos de uma garantia também, que isso não volte ao Senado e lá eles recoloquem todo esse arrocho. Esta é a questão que nós estamos querendo discutir, para poder aprovar o socorro, mas garantir também que os trabalhadores não paguem pela conta da crise. Eu vou colocando para vocês como é que anda essa negociação. Mas é importante que vocês pressionem deputados, senadores, para que no final das contas a gente aprove aquilo que é o lógico, aquilo que melhora a vida do nosso povo, que é o socorro, os recursos do Estado, dos municípios, mas que não paguem a conta por isso os trabalhadores. Obrigado.